Vem mais uma vez ele do Goiás, Carlos Eduardo, Daniel Carvalho Vem com a experiência, o camisa 10, tentou o passe Pro Carlos Cruzamento GOOOOOOOL O do Goiás Murilo A sua primeira participação Camisa número 19 Uma jogada de tranquilidade Aí o torcedor se joga nas arquibancadas aqui na Serrinha Um garoto de 21 anos Olha o passe do Daniel O Carlos Eduardo cruzou rasteiro na pequena área Nada pode fazer o Bussato Um para o Goiás Murilo Zero para o Aparecidense, Kleber Guerra Tudo legal, gol legal Em cima da marcação Muito bem tramada pelo Daniel Carvalho Tchau